Ó, galera, nesse sábado, dia 18, vai rolar a quinta edição do Canal Cidadão no bairro Cidade Nova, no loteamento ali Pau Ferro, em frente à Igreja Sagrada Família. Começa às 8 horas da manhã com atendimento gratuito, agora ó, chegue cedo que as senhas são limitadas, viu? No instante acaba. Vai ter também transmissão ao vivo dos programas Balanço Geral e Canal Elétrico, com shows de Xande e Nanda. E eu, claro, vou estar lá também com vocês. Então, quero ver os telespectadores do Atalá Esporte por lá, hein? Quando chegar, vem, sinaliza, avisa que é telespectador do Atalá Esporte que vai ter tratamento especial ali. Ó, o beijo de hoje, antes de encerrar o programa, vai para o seu Renilson, que assiste o Atalá Esporte todos os dias, ali do povoado Tabocas. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Beijo para todos vocês que me assistem. Vou indo nessa. Até amanhã. Fui!